Muito bem As apostas pra essa luta estão encerradas Agora, fechamos Temos aí um 50-50 Temos o senhor Broach in Time Com 50% das apostas E o Afuaro também Galera, tá dividida Tá dividida Partiu, começamos aí o primeiro round Eita, o Zercão já chegou nervoso Shift direito ali do Broach in Time não entrou Zercão já chega na pressão, já foi pro chão agora Combo prolongado no finalzinho É derrubada, pode ser que não levante mais Ué, cadê? Faltou um skill aí, eu acho, hein Broach in Time deixou o Zercão levantar vivo Não precisou nem puxar o V Shift direito de novo pra cima dele Traz E agora punido severamente Meu Deus do céu Broach in Time não puxou o V Eu não sei porquê, porque nem teve derrubada Não teve derrubada Tava esperando já ele puxar o Vzinho ali tranquilo Não puxou o Zercão Amassou Destruidor frenético Supremo entrou rasgando Vento cortante prolongou E aí, acabou a brincadeira Uma das Assim, não é exatamente uma das qualidades do Sage, né? A sua alta defesa, né? O que me espanta ali do amigo não ter puxado o V Insta O Zercão tá querendo atravessar a parede, viu? Tentou já puxar o Grab Foi pro chão Combo Prolongado Meu Deus do céu Dessa vez Broach in Time chega nervoso ali Explode o HP do menino V puxado Lá vê o shift direito Foi pro chão Não vai nem sair do V Broach in Time devolve aí O amasso Rapidamente Um round de apenas 17 segundos Pro Sage Conseguiu o primeiro CC O Zercão consegue puxar o V Mas acaba tomando o shift direito na saída E já tomou aquele cascudo ali na saída do V E foi só um abraço Muito bem Partida empatada Vamos para o terceiro round Lá vamos nós Começando aí mais um round Novamente temos o Zercão O Zercão O Zercão foi procurar o Broach in Time lá dentro Foi buscar o menino lá dentro Broach in Time saiu ali com o buff dele de classe Acabou se safando bem desse grab Por causa do buff Dá uma imunidade ali de 10 segundos a CC Foi pro chão de novo o Zercão Prolongado o combo Acho que não levanta mais Puxou o Vzinho ali Faltando apenas 10% de vida Broach in Time vai chegar Olha o shift direito Entrou de novo Nem precisou chegar perto O shift direito foi o suficiente Pra explodir o Zercão Mais uma vez na saída do V Broach in Time leva mais um round pra casa Que loucura Muito bem, muito bem Broach in Time vira a brincadeira Vamos para o quarto round Opa Opa, beleza Voltamos, voltamos e começamos Lá vamos nós Já tentou o primeiro grab ali Shift que entrou, hein Lá veio o grab Ih, puxou cedo demais o V Aí é um abraço, meu jovem Não adianta chorar Destruidor frenético supremo Como o prolongado E é aquele abraço Não tem jeito Um erro Um erro muito comum Muito triste Aí pro senhor Broach in Time Puxou o V desesperadamente Ali no início do grab Aí não tem como Baitado com sucesso Zercão Lambi até os beiços Quando vê uma dessa Senhor Afuaro Iguala a brincadeira Partida empatada Vamos pro round final Lá vamos nós Shift direito chegando Traz EF Zercão passou por tudo ali Tranquilo Tentativa de grab ali Não conectada Zercão Tenta ali o caça-predador As garras E primeiro grab Conectado em cima do shift direito Animação ali bem longa Do shift direito Abre essa porta aí Que o Afuaro não perde Saindo do V agora Lá vem o Afuaro Puxou o buff de classe Tá bufado Foi pra cima Com o caça-predador Tentando já deixar Aquele debuff de velocidade Onda ancestral Jogou pro lado errado Grab conectado Acho que é o fim Opa Conseguiu escapar Tá bufado Aparentemente o 6 Tá bufado Conseguiu levantar ali Com a imunidade de CC Ainda tem jogo disponível Ainda tem jogo disponível O Zercão ainda tá com a vantagem grande Não puxou o V ainda Eita Grebezinho Maroto Aí agora Realmente Não tem conversa Mais uma vez ali O Brought in Time Puxa O shift direito De frente Pro Zercão Virou um alvo fácil Uma animação ali Que o Seiji não consegue cancelar E aí Não teve como Como o Zercão chegou logo em cima Ali no início dela Então não tinha o que fazer mesmo Grebe conectado E é um amasso Vitória do senhor Afuaro De 3 a 2 Muito bem Pra quem é a postura Número 2 Perceba né Vamos pra próxima luta Teremos agora então O senhor Drezoco Lendário Contra Cross RL Acabou o buff do Zerc Na hora que ele ia correr Do modo fé Pode crer Vamos lá então Vamos aí pra Mago Despertado Contra Caçadora Sucessão Meu irmão